Olá pessoal, aqui é o Andros Hernandes da Tactos Contabilidade e aqui nesse vídeo, que é uma parceria com a Sam Media Vete, nós vamos falar sobre as atividades concomitantes que podem existir para quem está no mercado Vete e Pete, tá bom? Então eu quero que você entenda que essa decisão que você vai tomar aqui sobre a sua tributação vai fazer diferença na lucratividade do seu negócio. E vou explicar para você porquê. Antes, porém, eu quero dizer para você que se você ainda não assistiu o vídeo que fala especificamente sobre, no caso da atividade veterinária, a tributação, as opções tributárias que você tem, então que você também faça, assista esse vídeo, porque esse vídeo vai te dar um esclarecimento complementar a esse vídeo que você vai assistir nesse momento, tá bom? Então pode assistir depois, mas assista esse vídeo que vai fazer a diferença para você. Então o que eu quero dizer para você sobre as atividades e a tributação correspondente a cada uma delas. Então o que você tem hoje na atividade veterinária? Como eu já expliquei no outro vídeo, você tem uma tributação que pode ser em torno de 13%, 13,33%, talvez um pouco mais, dependendo do município que você está, se for lucro presumido e se for símbolo nacional, vai passar 17%, tá bom? Então esse é o percentual que você vai ter que pagar do seu imposto voltado para a atividade veterinária. Só que quando você vai para o mercado PET, você consegue lá uma tributação bem melhor, você consegue, por exemplo, se enquadrar em um tributo, ainda que seja progressivo, mas que vai ser bem menor quando enquadrado num símbolo nacional. Você pode estar, por exemplo, numa classificação lá em torno de 6%, mais do que isso um pouco, menos do que 10%, então isso vai depender do seu faturamento. Só que a vantagem que você tem é maior estando no mercado PET. Ou seja, é importante que você veja a opção de você ter empresas para cada segmento. Agora, existem alguns cuidados para que você não venha a ter problema nesse sentido, e esses cuidados devem ser bem orientados por quem conhece o assunto, quem vai fazer o seu planejamento tributário. Então, você consegue hoje ter o benefício de pagar muito menos imposto por fazer um planejamento legal do seu negócio. Por você diferenciar as atividades e por você ter empresas diferenciadas para essas atividades. Isso pode fazer total diferença na sua lucratividade. Então você tem, por exemplo, aqui uma empresa no mercado veterinário que vai se enquadrar como lucro presumido, e você tem aqui uma empresa no mercado pet shop que vai se enquadrar como simples nacional, por exemplo. E lá você vai ter a tratativa de cada uma delas, e isso faz a diferença para o seu negócio. Então, esse é o alerta que eu quero deixar para você aqui, e dizer que a Sam Media Vet, ela tem hoje uma série de opções para você no que diz respeito ao serviço contábil, através dessa parceria de conteúdo que nós estamos proporcionando para vocês, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, você vai ter aqui, onde você está assistindo esse vídeo, o local para você mandar o seu e-mail, que nós vamos ter o prazer em te responder e esclarecer as suas dúvidas. E isso vai fazer total diferença para que você realmente tenha uma boa instrução e possa ter uma empresa que tenha uma tributação mais justa para o seu mercado, aumentando a sua lucratividade, tá bom? Se você tiver alguma dúvida também, pode mandar o seu comentário, será um prazer nós respondermos essa dúvida também com um vídeo. Nós temos aqui outros vídeos aqui que tratam de outros assuntos dentro do mercado pet e vet, e com certeza vai ajudar você no seu sucesso como profissional desse mercado. Um grande abraço e até a próxima.